O Centenário do Exército de Caixas do Sul, que foi comemorado em 2018. Nesse meio tempo eu já vinha num trabalho em cima das origens aqui do Exército de Caixas do Sul, desde quando se instalou, desde a sua instalação efetiva do Exército na cidade, fazendo uma pesquisa sobre o Tiro de Guerra 248, que foi a primeira instituição militar em Caixas do Sul, e foi um trampolim para que depois fosse desenvolvido esse trabalho, que gerou essa obra comemorativa, que é o Centenário do Exército em Caixas do Sul, a qual eu intitulei como ao Duque e o Exército da Cidade, que é a frase no Monumento ao Duque de Caixas da Praça Dante Alighieri. Durante oito anos eu servi aqui em Caixas do Sul, no terceiro GAI, terceiro grupo de artilheirante aérea, e ao passo que, ao mesmo tempo que eu estava precisando de serviço militar, eu comecei a cursar o curso de História na UCCS, na Universidade de Caixas do Sul, e devido ao fato de eu ser, no caso, historiador do quartel, o único que estava cursando a faculdade de História, todos os dados, referências históricas, pesquisas, temáticas que teve que ser feita com relação ao quartel, com relação às Forças Armadas em Caixas do Sul, foi meio que uma tarefa atribuída a mim, e eu, de bom grado, aceitei, até porque é um elo que eu tenho um carinho muito imenso em trabalhar e estudar História Militar. Então foi um passo a passo, uma escadinha, comecei lá com o tiro de guerra 248, nesse meio tempo já me solicitaram, daí essa tarefa de fazer o livro do centenário, e já de cara, como um trunfo, foi onde eu pude localizar a capa só do tempo. Tem bastante imagem, tem bastante material retirado, inclusive do Arquivo Histórico Municipal aqui de Caixas, de outras obras também, a gente tem a obra do Alvino Brugari, que fez o livro Quartel, lançado em 2000, no ano do jubilhão militar em Caixas do Sul. Eu já fiz o livro de Caixas do Sul, e depois eu fiz o livro de Caixas do Sul. Obrigado.